Exigir das operadoras mais transparência na fatura. São tantos números, termos, letras miúdas que fica difícil de entender. Sim, eu estou falando dela, a temida fatura do cartão de crédito. Eu que uso direto, mas que nem minha mãe, sabe, eu tenho que ver pra ela, porque ela não entende. Não tem muita leitura, né? Muito pouquinho, então é complicado. Eu tenho que pedir pra minhas filhas ver pra mim. Não entendo direito. Bom, e se você tem essa mesma dificuldade, eu tenho uma boa notícia. A partir deste ano, a fatura do cartão de crédito vai ficar mais simples. Elas vão precisar ter uma área em destaque, mostrando a data de vencimento, o valor total da fatura e o limite total de crédito. Para entender como isso deve facilitar a vida de quem utiliza o cartão de crédito, nós conversamos com este advogado, especialista em direito do consumidor. Ele considera a medida positiva. Na verdade, até os profissionais, às vezes, que atuam nessas áreas, têm dificuldade de compreender exatamente quais são os valores que estão sendo cobrados. Se o consumidor mais simples, que não tem o conhecimento técnico dessas informações econômicas, dessas informações jurídicas, ele não consegue perceber exatamente o que está sendo cobrado, fica mais difícil de identificar se essa cobrança é ou não legal. O advogado explica ainda que as faturas também deverão ter uma área em que o consumidor possa ter informações sobre as opções de pagamento. As faturas vão precisar discriminar qual é o valor principal que foi objeto do financiamento no rotativo, quais são os juros moratórios, que são aqueles juros de atraso, devidos pelo atraso, quais são os encargos remuneratórios, ou seja, qual é o juro projetado para o financiamento do valor que está sendo emprestado para pagamento da conta, quais são os encargos, as taxas, o IOF e também a correção monetária. Esses campos, eles devem ser mais claros para que o consumidor possa verificar se esse limite de 100% que está sendo imposto pela resolução está ou não sendo cumprido. Nas ruas, as pessoas também aprovaram essa mudança. Se fosse mais claro para nós que é mais de idade, seria muito melhor, né? Não é difícil, tem que esclarecer mais para o povo, né? Então eu acho que tem que melhorar sim, com certeza vai ficar bom para todo mundo. Olha só a informação que chega agora para você aqui, um motociclista passou por um baita susto.